Simbora pra Caruaru com o Presépio Mamalem com o Flor de Jasmim, o Mestre de Calu. Hoje no Festival Pernambuco, meu país, promovido pelo governo do estado. Vamos embora que a cultura popular ela vive 60 anos de cultura do Mestre de Calu. Simbora, se preparando aqui pra mais uma vez dar uma viajada, gravar sempre. É não Mestre de Calu? Tudo bem? Tá tudo certo? Tá animado pra próxima agora? Pra próxima rejeição? A Deus querido. Isso aí. Agora só é... É a vida da hipnese. Exatamente, né? A vida da hipnese. Todo o homem da cobra. É, ali o homem da cobra ali indo embora. E o senhor? Nicolas aqui, ó. O cara que gosta de pegar na cobra aqui também. Mexe daqui, ó. Bora, meu rei. O Céia também. Mexe tudo ali. Também carregamento. Meu cara do cavaco aqui também. Vamos que vamos, né, meu amigo? Pronto. Já carregou tudo já, que tinha pra carregar. É, Mestre Calu? Já carregou tudo que tinha que carregar, não foi? Já, né? Agora é só se preparar pra gente daqui a pouco ir. Vamos embora. Não, Mestre. Vamos embora. É não, Zé Finha? Vamos que vamos. Vamos lá. Todo mundo é comandado aí? Pronto, vamos embora. Oxe, que bom é essa, Mestre Dida? Eu não vou, não. Eu cabe a minha filha aqui, ó. Bom, partindo, partindo, vamos embora. Você nasceu onde, Mestre Calu? Sim. Você nasceu onde? Fui em dependência. E se criou onde? E se criou onde? Fui em rede do seu. Foi aqui, não foi? Foi. Foi aqui, ó. Foi aqui, ó. Foi aqui, ó. Não, meu Deus do céu. Aquele momento de pausazinha. O que é isso, Neto? É broa? Buma, bula de buma. É bom. Pausada terminada. Pera aí que a gente vai se embora de novo pegar a estrada, não, gente? Isso aí. Vamos que vamos. Pausinha terminada. Vamos lá. Não tem que saber aí, Gão. Entende? Não, a gente chegou lá, mas... Como não tem como estacionar, tem que fazer o balão. Tem que estar aqui, de novo, pra chegar lá. Chegão, chegão. Chegão, chegão. Cadê? Doda tá aqui. A sua esposa tá digníssima ali, né? Né, Nicolas? Sua. E hoje a gente vai fazer o novo casamento de Doda aqui, que ele tá solteiro. Venha cá. Venha cá, Doda. Deixa você ter vergonha. Nica, que a gente é só com ela. Ela tá só forró. A mulher já tá pronta. Ela tá vestidinha já, bonitona. Pegue na mão dela. Vai pegar na mão da sua esposa, amor? Não, vai abandonar a sua esposa. Ei, rapaz. Vai abandonar a sua esposa, vai. Coisa feia, Doda. Tá aí vendo, mestre? Abandonou a esposa ali, ó. Ela gastou 15 mil reais, né? Ela gastou 15 mil reais no silicone. Olha aí, ó. Coisa feia, né? Que ela pegou no peito da mulher, rapaz. Dando uma voltinha por aqui, pra achar nosso cantinho pra almoçar. Não é aquele lá que a gente não abriu ponta ainda? Tem outro, né? Mestre, que a Luda vem devagarzinho. É, mestre? Encheu o bucho, hein, mestre? Vamos simbora, que a gente vai achar nosso cantinho pra almoçar. O que você acha o sistema atual da nossa economia no sistema bruto do ouro? Rapaz, é que eu não achei um ouro ainda. Aí tá ruim pra mim. Pra até opinar, né? Foda, né? Tá quase pronto já. Não me mexe, Doda. Sim, o Antônio Neto. Não me mexe, Doda. Não me mexe. Não me mexe. Não me mexe. Tchau. O fim do bricóriso é sua linda do mundopunkt Em paz dou bricóriso é sua linda do mundo Guarda o problema Nord-Navívar Vamos se embora, tem muita coisa ainda aí, viu? Quer me dar mais não? Tá bom. Quer me dar mais não?